Desde o suculento frango assado até a clássica carne de porco, a BW Assados traz pra você o resultado de anos de experiência. Utilizando carnes de procedência e de alta qualidade, estamos dispostos a oferecer uma experiência gastronômica única. Temos espetinhos todos os dias e assados todos os finais de semana, com preços pra lado especial. E pra você que gosta de jogar uma sinuca e tomar aquela cerveja estupidamente gelada, venha para o Bairro Lanchonete Soledade. BW Assados e Bairro Lanchonete Soledade. A qualidade que faz a diferença.